Prima presa, vem com o teu telefono, vem La prima presa La prima presa, la graça, la graça gira e passa la gamba Elei com o corpo techo, vem na espalha, ok? Così, una volta ancora Gira, presa, passo na espalha Meu corpo vai avante E io lascio le schibolare E io comincio a andar Ai 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 Ok? É romantico, é bello, é romantico Se vai far uma coreografia e vou definir Num livello, sabe, que o público se emociona Questa é uma presa pra fare, é fácil E que faça tua coreografia e sere bella Ficare bella Ok, ragazzi? La outra coreografia, é fácil Da qua, inicio da qua Se pode usar anche in salsa One, two, three And Cha, cha, ra, cha, cha Ok? Da qua, prodo i braços giù Faço la transizione di mano Io incrocio sinistro dietro, piccolo Mi volto per lei Ruoto verso sinistra Tutto la braccia E metto il gomito destro in avanti E iniziamo Abro la destra Introcio tutto qua Entro il braccio destro E da qua eu posso erguerla E da qua eu posso erguerla Uuuuh Uuuuh Ok? Uuuuh Uuuuh A such diga senhora Aê, più forte, più forte Uuuuh 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 Obrigado.